Vai Vem footer As pirae é se amar As pirae é se amar Ela se eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê PAT Lavеж venir Vem footer Ele foice pra caralho Ele fode pra caralho É por isso que sofre, é por isso que sofre A novinha da caixa d'água na onda Fode, 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 fode Ele vai botar, ele vai botar Ele vai botar, ele vai botar, ele vai botar Em pino, em pino, em pino, em pino, esse gato é essa amiga Em pino, em pino, em pino, esse gato é essa amiga Fode, 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 fode a novinha da caixa d'água na onda do fode, 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 fode... As pirães se amar, nas pirães se amar Ele é se, ele é se despegue Vem pra caixa d'aguai Tem vem um recalcado, ovo se apura, ovo se escura Esse aí eu mando os melo ELE fode pra caralho É por isso que sofre, é por isso que sofre A novinha da caixa d'água não anda do fode, 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 fode Ele vai botar Ele vai botar Em pi no cu Em pi no cu Tem que se catar essa amiga Podes, poe, 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 poe Podes, poe, 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 poe Vem foder na caixa d'água, caca, 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 caca Lá na novinha da caixa d'água não anda do fode, fode, fode Fedei poder na caixa d'água, ca-ca-ca-ca-caixa d'água Lá na vinhada, caixa d'água Na onda do fode, fode, fode